E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando o trajeto que eu fiz de casa até o Grivley Point Park, que é um dos parques que fica próximo ao aeroporto Ronald Reagan. Nesse trajeto eu vou estar passando pela rodovia I-270, pelo I-495 e por fim, que é onde eu realmente quero mostrar e que tem uma paisagem bem bonita, que é o George Washington Memorial Parkway. Então eu vou comentar brevemente sobre a rodovia que eu estou agora, que é o I-270, é uma importante rodovia localizada na região metropolitana de Washington DC, nos Estados Unidos, e conecta várias cidades, condados ao longo de seus 53 quilômetros, então é bem extenso. Ele facilita o deslocamento de milhares de pessoas diariamente. No entanto, é lógico que o I-270 é conhecido por seus congestionamentos de tráfego durante as horas de pico, e pode causar atrasos, frustrações para os motoristas, mas eles estão fazendo alguns esforços para melhorar a situação. A situação dessa estrada, bem como expansão de faixas e utilização de solução para transporte alternativo. E também está tendo uma controvérsia, porque eles estão tentando expandir esse I-270, mas para isso eles vão ter que meio que desapropriar alguns bairros residenciais. E isso realmente tem enfrentado alguma resistência aqui pelos moradores. Então, ele oferece pelo menos uma bela paisagem ao norte de Germantown, com colinas e áreas bem arborizadas. Mas, nesse vídeo não vai estar por isso, eu estou indo no sentido inverso, ok? Eu estou descendo, tá? Esse I-270 é uma rodovia vital para a região, proporcionando uma conexão importante entre as comunidades, apesar de ter o congestionamento. Estão sendo realizadas, assim, melhorias para tornar as viagens mais eficientes e agradáveis para todos. Mas, vamos ver o que eles vão fazer, tá? E terminando, assim, o I-270, eu vou estar entrando no I-495. Então, eu já vou comentar novamente quando chegar próximo ao I-495. Voltando, agora estamos no I-495, que é conhecida como Capital Beltway. É uma importante rodovia localizada na região metropolitana de Washington, D.C. Ele desempenha, assim, um papel fundamental no sistema viário da área, conectando, assim, várias comunidades e facilitando o deslocamento também de milhares de pessoas diariamente. Ele forma, assim, um anel ao redor, né, de Washington, D.C. E tem aproximadamente 132 quilômetros de extensão. Especialmente, nesse vídeo, eu vou estar mostrando o trajeto, né, desse I-495 para chegar no estado de Virgínia. Então, eu vou estar atravessando uma ponte... É, uma ponte que atravessa o Rio Potomac. Então, quando eu atravesso a ponte, vai estar aparecendo uma placa Welcome, Virgínia. Então, já vai estar aparecendo para vocês. Atravessando a ponte, eu vou chegar numa... Eu vou subir num viaduto para chegar no George Washington Memorial Parkway. Que é a estrada que eu achei, assim, bem bonito. Então, chegando próximo à ponte, eu retorno novamente aqui com vocês. E aí 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 Chegando próximo a ponte Entre os estados de Maryland e Virginia E agora estamos Atravessando o rio Potomac E terminando essa ponte Vocês vão ver Pelo lado direito Uma placa Dando as boas-vindas Vocês podem ver aí a placa Welcome to Virginia Então estamos agora no estado de Virginia A gente vai estar subindo aqui o viaduto Para dar acesso Ao George Washington Memorial Parkway Que é o local Que foi um dos motivos De eu ter gravado esse vídeo Talvez eu faça somente Um corte Mais um corte Mas focado somente No George Washington Memorial Parkway Então chegando No George Washington Memorial Parkway Eu já volto com vocês E aí 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 E aqui nós já estamos No George Washington No George Washington Memorial Parkway É uma bela de uma rodovia Também localizada na região metropolitana De Washington DC É bem conhecida É bem conhecida por ter paisagem Deslumbrante E seu papel assim histórico Ele se estende ao longo do rio Potomac Conectando as cidades de Alexandria Na Virgínia E continua até a região de Great Fall Park Essa rodovia Essa rodovia Se oferece vistas Panorâmicas do rio Além de áreas verdes Parques Monumentos ao longo do caminho E essa rodovia Também recebeu o nome Do primeiro presidente Dos Estados Unidos O George Washington E serve como um tributo A sua memória É gerenciada pelo Serviço Nacional de Parques E é conhecida Que nem eu comentei anteriormente Por ter uma paisagem preservada E pela proteção De importantes recursos naturais E históricos Então é bem popular Para passeios cênicos Ciclismo Atividades ao ar livre Oferece também Acesso a áreas recreativas Trilha para caminhada Pontos turísticos Como Memorial Thomas Jefferson E Memorial Theodore Roosevelt Então eu vi que também Ao longo do caminho Tem vários acessos Em que você consegue entrar Em pequenos parques Então é bem legal Para você também Dar uma passada no final de semana Para fazer uma caminhada E também andar de bicicleta Fazer piquenique Então é uma coisa assim Bem bacana Bom, continuando Embora seja uma rodovia De menor velocidade Em comparação As outras vias expressas Essa rodovia Ele oferece Uma experiência única Para aqueles que desejam Desfrutar Uma viagem tranquila E contemplar a beleza natural Da região Pena que tipo Aqui Se eu não me engano Eu acho que O limite de velocidade Era 40 40 milímetros por hora Mas o pessoal Estava sempre Ele sempre Sempre Dirigem Numa velocidade superior Eu vi que a média A média de velocidade Está vinte e cinquenta Cinquenta e cinquenta e cinco Sendo que O limite de velocidade Era 40 Então Vocês podem ver Que eu estava tentando Permanecer na velocidade Mas o pessoal Tipo Estava correndo Então Quer dizer que Não tem radar O pessoal Assim Os americanos Eles Eles pisam mesmo No acelerador Se bem que Lá próximo Ao aeroporto Ronald Reagan Eu já tinha percebido Uma diferença Porque Eles Eles que já andavam Tipo Um pouco mais acelerado Do que o limite De velocidade Da pista Eles estavam Andando assim Na velocidade Da máxima Por exemplo É 40 Então eles estavam Respeitando 40 Aí não tinha entendido Porque Eles já estavam Acelerando E de repente Eles começam A respeitar a velocidade Aí só depois Que eu percebi Que Lá próximo Do Washington DC Ou próximo Ao aeroporto O Ronald Reagan Tinha bastante radar De monitoramento De velocidade Então Essa é uma das Dicas Que eu também Deixo pra vocês Pra ficar ligado Referente a isso Ok Então assim Pra concluir Em resumo George Washington Memorial Parkway É uma rodovia Encantadora Que se estende Ao longo Do rio Potomac Conectando As áreas históricas E oferecendo As vistas Espetaculares E é também Uma opção Ideal Pra quem Busca momentos De tranquilidade E apreciação Da natureza Então lá Para o finalzinho Do vídeo Vocês vão ver Que eu Acabo Ficando assim Próximo Ao aeroporto Ronald Reagan E eu uso assim Um retorno Pra chegar No Grivoli Grivoli Point Ok Então acho que Eu falei demais Espero que Vocês fiquem Com os restinhos Das imagens Deixe aquele Like ou dislike Comenta e compartilhe E se inscreva No canal Pra ter mais vídeos Sobre os Estados Unidos E a parte de Aviação Valeu E a parte de 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.